Você está ouvindo a sequência impactante do CD, volume 22, do Pancadão, Império do Som. O Pancadão mais badalado do Piauí está aqui! Pancadão, Império do Som. Pancadão, Império do Som, Pancadão, Império do Som. Pancadão, Império do Som, Pancadão, Império do Som, Pancadão, Império do Som. Império, Império do Som, a potência do reggae. Pancadão, Império do Som. 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 Pancadão, 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 Império do Som. 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 Obrigado.